Olá, irmãos e irmãs, caralho de São Carlão, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, o amor de Maria, como que está a vida? Hoje, sentindo o coração, necessidade de meditar um pouquinho com vocês, a Palavra de Deus. Passei um dia um tanto triste, um tanto bravo, por tudo que está acontecendo com o meu Pai. Hoje, Ele está na UTI, desenganado, e não há nada que a gente possa fazer. A gente sente uma situação de que você não pode nada. É o dia que a gente começa a imaginar o que eu sou, e para que que eu sou, para que que eu estou? Conversando com minha esposa, conversando com meus irmãos, o dia está difícil para todos nós, porque não sabemos realmente o que fazer. A conclusão é, deixar sempre nas mãos de Deus. A gente fica muito, muito, muito triste mesmo pela nossa incapacidade de poder fazer alguma coisa, mas é a minha incapacidade. Deus me mostrou um texto bíblico que eu queria, quero partilhar com vocês. Primeiro de São Nicenses, capítulo 5, versículo 16. Olha o que o Senhor falou para mim, pelo dia todo que passei, pelas angústias, pelas agonias que estão passando. Olha o que Deus veio falar para a gente. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, a vosso respeito, em Cristo Jesus. Vou repetir. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, a vosso respeito, em Cristo Jesus. Com toda a tristeza de nossa alma. Porque estamos vivendo um momento de tristeza e estamos pedindo muito a Deus que realiza a vontade do Pai. Depois a tristeza vai embora e vem a saudade. É normal. É o ciclo da vida. Mas a palavra de Deus é alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu, assim, entendi essa palavra, assim, que realmente o Pai está passando pelo que está passando, a família está passando pelo que está passando, porque precisamos estar mais perto de Deus. Então, por isso que eu senti no coração que devia partilhar com vocês essa palavra de Deus. Em todas as circunstâncias, dai graças, louvar e glorificar o Senhor. Principalmente nas dificuldades. Porque o Senhor sabe muito bem o que faz. A pergunta que eu fiz hoje para os meus irmãos, meu Deus, o que está acontecendo? O que o Pai está esperando? A palavra que Deus colocou para mim, o meu tempo, o tempo de Deus. Era para o Pai estar passando pelo que está passando. Era para a família passar pelo que está passando, porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E por mais triste que estejamos, é importante ouvir o que o Senhor falou. Orai sem cessar em todas circunstâncias. Orai sem cessar nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, nas preocupações. É a palavra que eu estou falando para a mãe. Estou falando para as tias, para as irmãs dele, para nós, filhos. Orai sem cessar. É a palavra que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã. Desse canal de evangelização. Não importa o que você esteja passando, é preciso que a gente esteja no Senhor. O único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, agora e todo o sempre. É o único que é digno, é o único que sabe tudo sobre nós, é Ele que sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. Por isso eu quero louvar o Senhor. Eu quero louvar o Senhor por você. Eu quero louvar o Senhor pelas dificuldades que você está passando, você que está no meu canal. e esse canal é para evangelizar, sim. Hoje passamos os 500 inscritos e queremos chegar aos mil, mais, quanto mais, quanto mais pessoas. Por isso eu peço para você, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, porque a gente passa a evangelizar mais, mais e mais. Eu coloco os réus dos encontros da nossa chácara, aqui do nosso animal. as pessoas estão gostando, mas é o que eu estou podendo passar nesse momento assim. Que o Senhor está presente em tudo nessa vida. Orai sem cessar. Está doente, meu irmão? Está doente, meu irmão? Orai sem cessar. Está passando por dificuldade de alguém doente, como eu estou, como a minha família está? Orai sem cessar. Alegrai-vos sempre, meu Senhor. Alegrai-vos sempre, meu Senhor. Assim como eu, eu sei que tem muitas pessoas, e isso eu sinto, o Senhor fala no meu coração, que estava precisando dessa palavra hoje. Ao você escutar essa live, o teu coração vai explodir, o teu coração vai ficar quente. Porque você precisa se alegrar, meu Senhor. A tua tristeza está tão grande. a tua angústia está tão grande, que você precisa se alegrar, meu Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Pelo momento que estamos passando, por mais que esteja doendo muito, Senhor, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor, por tudo que o Pai já fez, por tudo que o Pai está fazendo, por tudo que o Pai está passando. Eu quero te louvar, Senhor, pela minha mãe, que está lá também sofrendo, tadinha. Eu quero te louvar por toda a família de nascimento, que está com uma angústia terrível nesse momento, mas que possamos se fortalecer no teu poder. Eu quero te louvar, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que como nós estamos passando por esta angústia nesse momento, vem restaurar o nosso coração, Senhor. Porque somente tu é digno, somente tu é digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. Então eu te louvo, te glorifico, te bendico, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossa vida, Senhor. A palavra diz que se não cai um fio de cabelo na nossa cabeça, sem que a tua permissão aconteça, Senhor, então nós te louvamos pelo tempo do Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor vir buscá-lo, Senhor. Nós vamos te louvar, te glorificar, se nós te louvamos agora, Senhor, por ele estar naquele leito de UTI, se o entubado, Senhor. Te louvo por ele, Senhor. Te louvo por tudo que ele já fez pelas pessoas, por toda a oração, cada oração, por cada pessoa que recebe oração, por cada pessoa que está necessitando as orações dele, que nesse momento ele não pode fazer, e eu estou fazendo, fazemos em nome dele também, por ele, em nome de Jesus. Que as pessoas sejam restauradas, Senhor, sinta a tua presença. Que tudo, Senhor, que estão vivendo, não seja em vão, Senhor. Que sejamos fortalecidos no teu poder, fortalecidos no teu amor, como diz a tua palavra, Senhor. Alegraibos. Dai, Senhor, essa alegria, Senhor. Dai, Senhor, essa certeza, Senhor. De que estamos fazendo tudo o possível, tudo o melhor. Te louvo, te louvo, te louvo, graças, Senhor. Por toda a pregação, por todas as pessoas que o Pai orou, por tudo que ele fez, por cada pessoa, Senhor. Que nesse momento ele possa receber dos teus anjos, ele possa receber da ti, Nossa Senhora, esse aconchego. Visita meu Pai nesse momento, Senhor. Visita cada irmão que está sofrendo nesse momento, Senhor. Cada pessoa no hospital. Visita, Senhor, a casa de cada filho, cada filha que está triste, preocupado, Senhor, desanimado com a vida. Visita a casa de cada um deles, Senhor. Restaura, Senhor, a vida deles com teu poder santificador, Senhor. Não deixe, Senhor, que as coisas da vida, Senhor, que possam nos enfraquecer, Senhor. Muito ao contrário, Senhor. Como diz São Paulo, Senhor, quando estou triste é que sou forte, Senhor. Quando estou fraco é que sou forte. Então, fortaleça, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Dessa família agora. Fortaleça a cada um, Senhor, que participa desse canal de evangelização, Senhor. Seja o que estiverem passando, seja o que estiverem fazendo, o que estiverem vivendo. Que a tua graça alcance a cada um deles, Senhor. Obrigado, Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por estar, por falar conosco, Senhor. Principalmente quando nosso coração está carente. Senhor, que possamos, como discípulos de Maús, Senhor, sentir, Senhor, nosso coração atente, nosso coração feliz, contente com a tua presença, Senhor. E nada, Senhor, nada possa nos impedir de te louvar e te glorificar e te render toda honra, toda graça, Senhor. O Senhor que é digno de receber toda honra, toda glória, todo por sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, Jesus. Eu te louvo também, Senhor. Por tudo que estamos passando, que nós te louvamos. Eu quero te louvar também, dizer, Senhor, por cada inscrito nesse canal. Pela que eles que virão a ser inscritos, o Senhor quer te louvar também, dizer, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Deus te abençoe a ser inscritos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Coroamos a ti, Senhor, como o nosso único rei, Senhor. Diante de ti, Senhor, eu ser proste, Senhor, eu te agradeço e te bendigo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. É o Deus impossível. É o Deus que morreu por mim. É o Deus que ressuscitou por mim. É o Deus que deu a vida por mim. Obrigado, Senhor. Então, meu querido irmão, eu vou repetir para você que é 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 16, adiante. Alegre-se do Senhor. Ore sem cessar em toda circunstância. Não deixe que o inimigo te derrube. Não deixe que nada te impeça a você de estar na presença do único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Se proste, dia do Senhor. Coroa o Senhor no teu coração. O Senhor rei, Pai do poder nosso. Obrigado, Senhor. Inscreva-se no canal, meu querido. Dá o seu like. O like é tão importante quanto a visualização. Mais importante ainda. Vamos divulgar, vamos entender. E logo, logo, uma coisa que o Pai sempre pediu para mim para fazer é fazer o credo, o creio, o catecismo. Vamos fazer. Como o canal do versículo, vamos fazer. Vamos lá evangelizar. É isso que eu estou fazendo. Se você não é inscrito, ainda inscreva-se no canal. Traz mais gente. Tome 512 pessoas. Eu não sei se é possível até o final do ano, mas para Deus, tudo é possível. 1.000 pessoas. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe e te proteja. Hoje e sempre. Compartilhe. Compartilhe. Porque como eu e você, pode ter outras pessoas que estão precisando se alegrar no Senhor. Eu sou de hoje. Deus te abençoe.